A organização do sírio de Nossa Senhora de Nazaré recebeu hoje o carro que ficará aos cuidados da igreja até o dia da procissão. O veículo vai conduzir a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Romaria de Marabá, que ocorre no dia 15 de outubro. O próprio bispo diocesano de Marabá, Dom Vital Corbellini, bezeu o veículo, que será de fundamental importância para o trabalho de evangelização da igreja esses dias. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Para a evangelização, levar Nossa Senhora às empresas e dizer que o sírio é de todos, não é só de um grupo, mas é de todos nós marabaenses e de todo o povo que virá, porque logo mais, daqui uns 30, 30 e poucos dias, teremos o 43º sírio. Então precisamos também dessa parceria, porque o sírio custa, tem custos altos. Então precisamos da ajuda de mais pessoas, empresas, para que nós possamos fazer um bom sírio e o povo possa vir, rezar, louvar a Deus, através do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora que nos ajuda nessa caminhada, sem dúvida, até o Senhor Jesus. De acordo com o bispo Dio Cezano de Marabá, Dom Vital Corbellini, esse carro é importante porque ele será usado não apenas no dia do sírio, mas será utilizado para transportar a imagem de Nossa Senhora pelas várias paróquias, comunidades e empresas aqui de Marabá, já a partir da semana que vem. Ele vai levar Nossa Senhora para as empresas, vai levar também para outros lugares, vai nos ajudar na evangelização, levar Nossa Senhora nas comunidades também, tem muita coisa, não é só uma finalidade, tem diversas finalidades, por isso é um carro muito importante, porque precisamos de meios, e esses meios também são os caros, tudo é um custo muito grande, mas com a graça de Deus nós faremos um bom sírio. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes da terra, bendita o fruto do nosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai em nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém.